Alô, galera! Aqui quem fala é a Dede Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like, ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os babados. E bora aquele dinheiro do babado gostoso, hein, Brasil? Bora! Bora a última fofoquinha da noite, mas amanhã, se Deus quiser, tem bem mais. E bora começar com Raquel e você, que postou o chá revelação da sua filha, gente. Ela queria muito um netinho, mas veio mais uma netinha, mas ela está feliz mesmo assim, gente, com a chegada desse novo baby na família. E bora falar também, gente, de Lu Paganelli, que apareceu lá no seu Instagram, como ninguém nunca viu, gente. Eu, pelo menos, nunca vi a Lu só nos biquíni. É, várias fotos de biquíni tiradas na Praia de Santos. É, ela e o Boi Magia curtindo uma praiazinha e ela estentando o corpão, né, gente, com a Lu Paganelli. Tem um corpão, hein? Passada e engomada. E bora falar também de Dani Mendes, que veio lá no seu Instagram, gente, falando que está sendo detonada pelo nome que ela escolheu para sua baby. Que todo dia ela recebe mensagem de pessoas que não gostou, criticando ela. E ela disse, gente, que vai bloquear geral. Isso mesmo. E não adianta ir lá no Instagram do G pedindo para ela desbloquear, não. Se encher o saco dela, ela vai bloquear, pronto, e acabou. Porque o nome, ela amou. E todo mundo da família e amigos também amaram o nome da baby. E que ela não vai mudar pela minoria. Pois é, gente. Passada com esse babado. E bora falar também, gente, da Pathy, que disse que quarta-feira. Fique atentos. Marque lá para não perder o próximo vídeo. Que vai vir mais babado por aí pela frente. É muito importante o que ela vai falar, gente. Chocada estou. E falar em Pathy, bora falar também de Dona Rúbia. Que vem para o Rio de Janeiro para um evento de youtubers. Ela disse que até o Felipe Neto vai estar lá, gente. Ela já foi uma vez onde até a Paola Oliveira estava nesse evento. Ela tirou foto e tudo mais. Da outra vez, ela foi com a Pathy. Mas agora que tem a treta, né? Ela vai com o Tony. Que o Tony vai filmar tudo. Ela disse que vai ter palestra. E depois vai ter um almoço para os tutubers, né, gente? Master. Os tops. Os grandes. Passada. E bora falar de Josiane Vidal, gente. Que depois que ela se chateou com o babado da sobrinha. Sendo cobrada por muita gente. Ela deixou esse desabafo aqui hoje lá no seu Instagram. Acho que a minha lealdade é a coisa mais preciosa que tenho. Mas também é a minha maior ruína. Eu me prejudico muito pelos outros. E faço o que ninguém jamais faria por mim. Mas é aquilo. Cada um só oferece o que tem. Pois é, gente. Não é mistério para ninguém que Josiane Vidal carrega toda a família nas costas. Sim, carrega sim a família nas costas. Não concordo com muita coisa que ela faz. Mas nessa parte aí da família. Eu acho que ela se doa assim demais. E acho que talvez não seja tão valorizada assim, né? Inclusive, há um tempo atrás ela já soltou em decepções familiares, né gente? Sempre bate nessa teclinha aí de decepção, né gente? Pois é, tem gente que doa demais e não recebe nada em troca, né? Mas pelo menos parece que ela faz de coração. Não concordo com algumas coisas que ela faz. Inclusive choquinhos. Sim, gente. Esse negócio de choquinhos que não é bacana. Não concordo. Mas em relação à família, ela faz tudo o que pode para deixar todo mundo bem. Mas será que fazer o mesmo por ela? Será, Brasil? Será, né? Passada. E bora terminar com Anny, Pri, Bah e quem, gente? Reginaldo que estão ostentando em um cruzeiro. É, gente. Um cruzeiro dando a volta aí pelo mundão, gente. Vão conhecer vários lugares fora do país. Sim. Estão ostentando bastante. E tudo graças a quem, gente? A vocês. Sim. Que jogam os choquinhos. Enquanto vocês, eles mesmos postam print de fulano ganhou 100 reais, 200 reais, 300 reais. Mas para fulano ganhar isso, perde bastante dinheirinho. Enquanto as pessoas mais perderam, não é mesmo, Brasil? Pois é, gente. Esse valor de 100, 200, 300 não está pagando nem o que eles estão comendo lá, meu bem. Pois é. Estão pagando em outra moeda que nem a nacional é, gente. Mas uma coisa eu falo. Eles não obrigam ninguém. Induz, induz. Mas ao brigar, não obriga. E os bobos vão, caem, depois fica de mimimi, chororô, perdeu isso. E é bloqueado com sucesso por eles, não é mesmo, quando vai reclamar. Enquanto isso, eles estão dando a volta ao mundo. Vou dar a volta ao mundo, eu vou. Vou ver o mundo girar. Pois é, gente. Vocês fiquem aí chorando porque perdeu dinheiro nos choquinhos. Enquanto tu chora, tá caindo no bolso deles. E essa não vai ser só a primeira viagem, não. E pode esperar que vai vir muito mais por aí. Passada e engomada. E não é só viagem, não, gente. É mansões, carro de luxos. Pois é, gente. As tentações. É o sobrenome deles, não é mesmo, Brasil? Passada e engomada. Então é isso, titioquinhas. O vídeo foi esse, espero que tenham gostado. E deixe aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for novo ou nova, continue aqui comigo. Fiquem com Deus. Bye, bye. E até a próxima.